Oi gente, hoje é sexta-feira, tem uma festa agora na escola A gente veio aqui, eu e o André, no mercado comprar umas bebidas Pra levar, é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é muito ruim, cara Muito ruim, muito ruim A esquerda? A esquerda? Pra dentro Tira Isso aqui Vai O que é isso? Vini, eu não sei me nada Eu não sei o que é isso André, o que é isso? Vai Você é uma fila André, grava aqui pra mim que eu não consigo pegar nada Muito mal Muito mal Quero, boa Quero, boa Quero, boa Quero Quero, eu amo Quero, dois Obrigado Hoje, você vai cozinhar Olha, eu amo Quero, dois Quero, dois Quero, dois Quero, três Quero Quero, dez Eu não sei dançar Eu não sei dançar Eu não sei dançar Vini, isso é isso Bora Vini, agiliza aí Desenvolve Olha aí Fechou, abriu O que? Fechou, abriu Só fechou Boa, Lucas É só abriu É só abriu Fechado Fechado Nossa, o Andre é bom Vini Ele é mais bom Vini Você quer volar, não é? Muito bem Olha aí Olha aí A Jorlina, ela é muito animada Jorlina A Jorlina A Jorlina Uuuu Uuuu Não tem nada a ver com isso Gente, ela é tudo Não tem nada a ver com isso Misha 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 Gente, quem está aqui? Misha Você está com o salado? Minha, eu só com o salado Minha, eu sou com o salado Ela falou que é a melhor salada de potereiro do mundo. Eu quero jogar algo. Samba, eu quero sambar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.